Fala rapaziada, beleza mano? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí as 25 novas formações aqui do eFootball 2024 Mobile, tá rapaziada? Então mano, vamos que vamos daquele jeitão insano, já deixa o like aí, se inscreve no canal se você gostar do vídeo, beleza? E é isso rapaziada, vamos lá então né mano, plano de jogo aqui e vamos aí começar para a nossa primeira formação, correto? Vamos lá, configuração do time base, a gente vai vir em Ásia, Oceania, correto? E mano, a gente vai vir aqui ó, FC Champions League e vamos pegar esse aqui ó, Kawasaki Frontale, beleza? E rapaziada, é mano, 4-3-3 insana, muito braba essa formação rapaziada, na moral mano. Bom, é uma formação que serve aí para jogar no contra-ataque rápido, tá mano? E também no passe longo, tá? Informação bem top aí, a 4-3-3, correto? Então, vamos lá então mano, configuração do time base, correto? Vamos lá então, Ásia, Oceania, seleções e a gente vai estar pegando aqui o Irã, correto? Vamos pegar o Irã aqui, formação padrão, na 4-4-2, aí, insana, tá mano? Também serve aí para contra-ataque rápido e passe longo, tá mano? Muito braba essa formação, na 4-4-2, fechou? Vamos lá. Bom rapaziada, a próxima formação aqui mano, eu cliquei errado, pera aí, Ásia Oceania, tá mano? Ásia Oceania aí, seleções, Iraque, tá mano? Que estava aí no começo do vídeo, ó, Iraque, na 3-2-3-2, brabíssima também. Essa formação moleque, você é louco, braba, top. Muito insana. Vamos lá então rapaziada, é, Europa, vamos vir aqui ó, Europa, seleções, tá mano? E a gente vai estar pegando aqui a seleção da Suíça, cadê a seleção da Suíça? E rapaziada, lembrando mano, que essas formações que eu trago para vocês aí ó, tá vendo? 4-3-2-1, bom, essas formações rapaziada, se consistem em que mano? É, para você melhorar a sua gameplay né mano, tem uma certa vantagem, porque é muito ideal mano, você ter uma formação ideal com o seu estilo de jogo e com o seu time, tá rapaziada? Com o jeito que você joga, eu não falo estilo de jogo só no, ah, eu jogo contra-ataque rápido, não. O estilo que você controla aí, é, o seu time, tá ligado? Então é muito importante, por isso que eu sempre trago aí melhores formações, é, melhores formações para contra, só para contra-ataque rápido, tá ligado? Só para cada estilo de jogo, então é muito importante, tá mano? Então vamos lá né rapaziada, mais uma formação aqui, a gente vai estar pegando aqui no, na Asa Oceania, tá mano? Asa Oceania, a FC Champions League, e a gente vai estar pegando esse time aqui ó, Daego FC, tá rapaziada? Essa formação aqui é bem braba, são as melhores formações, as 25 melhores formações aí rapaziada. E até agora, mas as formações que eu trouxe aí, você vai vir aí para contra-ataque rápido e passe longo, tá mano? Lembrando aí, correto? Top? Então vamos lá. Bom, próxima formação rapaziada, a gente vai vir aqui em Asa Oceania, tá mano? A gente vai estar pegando aqui a FC Champions League de novo, a gente vai estar pegando esse time aqui rapaziada ó. Aqui ó, Johor Daru, tá mano? A formação desse time é muito braba, você é louco. 3-2, 3-2 aí, insano e diferenciado né rapaziada? Bom, serve para posse de bola tá rapaziada? Serve para posse de bola aí, nessa formação. E por fora tá mano? Por fora também, é bem legal essa formação. Aí ó, tá aí ó, posse de bola, ó, tem posse de bola, tem contra-ataque, tem passe longo, tá mano? Então as aí serve para posse de bola e por fora, tá? Muito top. Vamos lá então. Próxima formação aqui rapaziada, a gente vai estar entrando aqui na América do Sul, tá mano? Aqui ó, América do Sul. A gente vai vir na, não mano, pera aí, América do Sul e do Norte. A gente vai vir na Liga dos Estados Unidos e a gente vai estar pegando aqui rapaziada, cadê? Vamos lá então mano. Asia-Oceania, J1 League, correto. É... E a gente vai estar pegando esse time aqui mano. Aqui ó, esse penúltimo time aqui, tá? Bem top, bem louco, ó. Formação padrão na 3-4-3. Serve aí também para jogar por fora ou na posse de bola, tá rapaziada? Então muito braba essa formação. Próxima formação rapaziada, a gente vai estar entrando aqui ó, em Asia-Oceania, correto. A gente vai estar pegando aqui na J2 League, certo? E a gente vai estar pegando o... Cadê ele? Foi de ano rapaziada. Aqui ó, foi de ano. Tem uma formação muito top que tá na 3-1-4-2, tá? 3-1-4-2, também dá para jogar aí na posse de bola ou jogar por fora, tá mano? Braba. Insana. Vamos lá então. Bom, próximo time rapaziada, a gente vai estar pegando aqui na... Na América Central e do Norte, tá mano? O SIL, Championship. E a gente vai estar pegando aqui o Las Vegas, mano. Cadê, ó? Esse daqui mesmo, mano. Esse daqui mesmo. É... Deixa eu ver aqui, mano. É rapaziada, simplesmente eu não sei onde tá aquele time não. Tô até agora procurando aquele time, velho. Na 3-4-3 aí, ó. Insana. Muito braba. Posse de bola e jogar por fora serve demais. Tá mano? E... Mano... Muito top. Tá mano? Muito top. Vamos lá. Bom, próxima formação rapaziada, a gente vai estar pegando aqui ó... É... Na Europa, tá? A gente tá pegando aqui na Ligue 1. Cadê? Ligue 1. E a gente vai estar pegando esse time aqui rapaziada. O Nice, tá rapaziada? A gente tá pegando o Nice aí. Muito brabo. Também. O Nice. Vamos ver aqui. Transformação padrão. Na 4-3-3 aí. Insana mano. 4-3-3 braba. Daquele jeitão. Insana mano. Tá mano. Próxima formação rapaziada, a gente vai estar vindo aqui na Europa. Correto. É... Seleções. A gente tá pegando aqui a Macedônia mano. Cadê? Aqui ó. Macedônia do Norte. Tem a formação padrão. Na 5-2-1-2. Mano, só a formação braba tá rapaziada. É só a formação braba. Você é louco. Top. Vamos lá. Próxima formação. A gente vai estar entrando aqui na Azeoceania. Correto. Seleções. E a gente vai estar pegando aqui. Cadê? Tailândia. Vamos estar pegando aí a Tailândia. Formação padrão. Na 4-2-3-1. Tá? 4-2-3-1. Bravo. 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 Vamos lá. É... Configuração de time base. Beleza? Azeoceania. A gente vai estar pegando aqui na... Na Hilux. E aí botar a E-League. Tá? E a gente vai estar pegando esse time aqui ó. Último time aí. Da liga. Tá rapaziada? Pra ficar mais fácil de vocês identificar. Que é na 4-4-2. Tá mano? 4-4-2 aí. Ó. Insana. Bem top rapaziada. 4-4-2. Mano. Chama. E bom. Deixa eu ver. Volante. Muito brabo né mano. Muito brabo. Vamos lá. Configuração do time base. Então vamos lá rapaziada. Bom. A próxima formação aqui rapaziada. A gente vai estar entrando em Europa. Segunda divisão da Liga Inglaterra. Tá rapaziada. O primeiro time aqui. Tá mano. Primeiro time aqui. Tá bem top a formação deles. Correto. E ó. Formação na 4-1. 4-1 rapaziada. Top demais. Esta formação. Fechou? Bom. A próxima formação aqui rapaziada. A gente vai estar entrando em América do Sul. Liga Colombiana. Cordoba. Ah mano. Achei o time. Era esse daqui que eu queria mostrar pra vocês. Que eu não estava achando de jeito nenhum né mano. Achei aí. Na 4-2-3-1 rapaziada. Fiquei fuçando aqui até achar. E deu bom né mano. Deu bom. Top demais. Vamos lá então rapaziada. Bom. A próxima formação aqui. A gente vai estar entrando em Europa. Correto. Seleções. Certo. E desce lá embaixo. Penúltima seleção rapaziada. Penúltima seleção. Ó. Na 5-3-2. Insana. Tá mano. 5-3-2. Insana. Essa formação aqui também. Cê é louco. Brabíssima demais. Vamos lá. Bom. Vamos agora de Europa. Certo. Ele é de Vise. Beleza. E a gente vai estar pegando esse time aqui ó. O terceiro time rapaziada. Tem um time que é mais difícil de pronunciar. Então a gente só vai lá e fala o nome. O. A logo. A posição que ele está ali em tal liga. Que fica mais fácil. Fechou? É. Top demais mano. Top demais. Vamos lá. É. Vamos aqui ó. As Oceania. Correto. J2 League. E a gente vai estar pegando esse time aqui ó. Aqui ó. Oita. Trinita. Oita Trinita. Tá aí ó. Na 4231 rapaziada. 4231. Insana. Insana demais. Fechou? Vamos lá então né mano. Ó. É. Cliquei errado. Pera aí. Vamos lá. Ó. América Central e do Norte. Beleza. Liga dos Estados Unidos. A gente vai estar pegando aí. O Montreal. BWB mano. BWB. Tá aí ó. Nessa formação padrão aqui. Na 3232. Top demais né mano. Top demais. Correto. É. Bom. Então é isso né rapaziada. Eu acho que. Já falei aí. As 25 formações. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Comenta aí. Qual formação você mais gostou aqui do vídeo. Qual formação você usa. Deixa aí nos comentários aí. Beleza. Compartilha o vídeo pra geral. E vamos que vamos. Chegando aí. A 80 mil inscritos. Hein rapaziada. Então se inscreve no canal. Compartilha pra geral aí também. E tamo junto é nóis. Falou. Forte abraço. A gente. A gente. E fui. Fui.